Ah, mas me mataram, velho, de novo Rúma fudendo no quarto, outro sentando na sala Vamos amar no banheiro, outro a porta na sacada Tá cheio de piranha, cheio, cheio de piranha Tá cheio de piranha, cheio de piranha Ópa satanabaia Um afudendo no quarto Outra sentando na sala Vamos amar no banheiro Outra fudendo na sacada Tá cheio de piranha Tá cheio de pirãe, muita pirãe, muita satis Oτέ marcou nexo, marcou nexo Que só lança as voas Puta que solta, assar! Boa! 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 Bo O mano vendendo lucrando, bafurando com os amigos da boca Vulcando as águas de bandido, o plantão foi sofrido, então vamo blindar Ela quer um lance escondido, romance proibida, a novinha tá louca Se descobre que eu sou bandido, ela joga com força querendo me dar Ai canica, que é da coisa me rir da boca Ai canica, que é da coisa me rir da boca Ai canica, que é da coisa me rir da boca O Brasil viu, matou? Matei, 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 matei em cima Eita, uma metalha dos bailes Só mandelão Vucanas, água de bandido, plantão foi sofrida, então vamo blindar Pela que é o lance, escondido, romance proibida, novinha tá louca Se descobre que eu sou bandido, ela joga confusa querendo me dar Aica, lica, queda pois amiguinho da boca 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 Matei, matei, matei em cima Queda pois amiguinho da boca Eita, vamo entrar nos bailes Sou mandelão É aquela gota de bandido O Nogueira faz ação É aquela gota de bandido Nemizete que faz ação Pai, pa, pa, pa É na por alto que eu te burro, meu caro Pai, pa, pa Mãe, Pai Ficou-a Batei dois, batei três, batei quatro, batei cinco, seis, Oi 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 oi, O pai é policial, mas ela prefere os bandidos Descendo o talento pros menores que envolvidos Descendo o talento só pros profissão peris Batei um Batei três, batei dois Descendo o talento pros menores que envolvidos Descendo o talento pros menores que envolvidos Batei dois Descendo o talento pra pros profissão peris Esse é o outro que leva, pô Descendo o talento pros menores que envolvidos